Vamos agora com o nosso oi, Manuel Peri. Presta atenção, ter um parente desaparecido na família, isso causa uma dor danada. Dormir, acordar, pensando na pessoa, sem saber se ela tá viva, tá morta, onde ela tá, qual o fim dessa pessoa, o que que aconteceu? Passa um milhão de coisas na cabeça, não é isso, Manuel Peri? Exatamente, Jasson. Essa reportagem, ela é também uma forma de pedir pra polícia resolver esses casos. Se não resolver, pelo menos dá uma posição pra esses familiares, que se sentem impotentes, pessoas que foram embora, nunca mais voltaram. A gente pegou dois casos, muito emblemáticos, e eu tenho certeza que você vai se emocionar com essas histórias. Põe no ar. As pessoas que aparecem nessas fotos não se despediram. Meu pai, ele jamais, ele ia desaparecer e deixar as coisas dele pra trás, né, isso daí não era do fetil dele. Mas, também não foram dadas como mortas. Eu, como mãe, não durmo mais, não como, tô ficando doente. Dia 6 de abril, seu Pedro foi visto pela última vez. Na casa, deixou só relógio e a carteira vazia. A gente sentiu que ele tava estranho, né? Aí, até logo depois que a gente descobriu que ele tinha desaparecido, a gente falou, não, dava pra ver que tinha alguma coisa mesmo, né? Que ele tava, parecia que tava bem angustiado. Seis meses se passaram e a Priscieli ainda busca notícias do pai. E a esperança de encontrá-lo é cada vez menor. A gente tem aquele ainda, aquele 1% ainda de esperança, né, de fé. Mas é bem difícil. A falta de respostas dói tanto quanto a certeza da morte. Dona Fátima convive com essa dor. A filha dela, Liliana, desapareceu em julho, junto do companheiro Felipe. O que preocupa dessa história é que o carro dos dois foi encontrado a 50 quilômetros da casa deles, em São José dos Pinhais, completamente queimado. A polícia entrou nessa história. A Liliana, a mulher, ela tinha em desfavor do Felipe uma medida protetiva de urgência que ainda estava em vigor. Era um casal conturbado que estavam reatando há pouco tempo. Pode ter acontecido um feminicídio. Como pode ter acontecido um homicídio? Faça os indícios que nós temos de envolvimento da Liane com o tráfico de drogas em período anterior. Com os elementos que nós temos, não podemos abordar outra hipótese que não seja crime. Na época, mostramos o desespero de uma mãe que fazia de tudo para encontrar a filha. Ela chegou a fazer buscas por conta própria mesmo. Eu tenho esperança que eu vou encontrar o corpo da minha filha. Que pelo menos isso, eles me dão o direito de eu levar para o nosso jazigo para eu poder enterrar a minha filha. Junto com os meus lá. Porque é muito triste uma mãe saber que uma filha está jogada assim, ó. Numa vala qualquer e a gente não sabe onde. Qual é o limite de uma mãe? Até quanto ela procura para encontrar a própria filha? Será que a Fátima continua buscando a filha dela desaparecida? Há mais de dois meses isso tudo ocorreu. E estamos mais uma vez aqui na casa da Fátima para tentar entender como está essa família agora. Você vem junto com a gente. Nenhuma notícia, nenhum sinal para essa mãe. Os dias estão cada vez mais difíceis. Quando entra a noite, nossa, você não tem ideia. Como minha alma dói. E eu saber que eu não vou mais ver minha menina, minha filha. E eu digo para vocês, eu não vou parar. Eu quero saber o que aconteceu com ela. E é na fé que a dona Fátima se apoia. E nos netos que ficaram. O pequeno se distrai em brincadeiras durante o dia. Mas quando está em casa, não há como escapar. A gente tenta cuidar, dar carinho o máximo possível para ver se ele não sente tanta falta da mãe. Mas a gente vê nos olhos dele a tristeza. Para você ter noção, ele está chamando a irmã de irmã por causa da ausência da mãe. A polícia civil informou que segue investigando os casos citados nessa reportagem. Eu só estou em pé, porque sou uma pessoa que acredito muito em Deus. Sei que Deus é o fundamento de tudo na vida do ser humano. E é ele que está me mantendo em pé, que senão essa família já tinha desmoronado tudo. É sempre muito triste, não é, Emanuel? Você viver, conviver com a ausência de familiares que você ama tanto, sem saber o que aconteceu. Isso é o mais triste. Eu trabalhei muitos anos com quadros desaparecidos na televisão, né? E a gente sabe o quanto essas famílias sofrem com essa história. Porque você fica querendo saber o final da história. Tem mãe que já diz assim, olha, eu queria encontrar pelo menos o corpo do meu filho, de tão desesperador que é.